Olá, queridos amigos! Depois da narrativa sobre a revelação de que o Evangelho incluía todos os que acreditavam, entre eles os gentios, e ver o êxito da pregação na Antioquia, capítulo 11, vem um relato da perseguição pelo rei Herodes. Os sucessos que este capítulo apresenta não estão desconectados da realidade que inspira os discípulos e convertidos da época. Deus se manifesta através de seu anjo e intervém no desenvolvimento dos acontecimentos. Desde o início, o texto apresenta problemas enormes, perseguição e morte. A gravidade desses fatos se reflete na pessoa de Tiago, irmão de João, que morre. À medida que a história avança, o rei também avança com a prisão de Pedro. O mais grave é que tudo isso acontece no contexto da festa da Páscoa, que comemorava a libertação dos hebreus das mãos dos egípcios, uma contradição que denota a distância espiritual daqueles homens. Outro aspecto de contradição é que, com a Páscoa, houve uma aparência de zelo em guardar a lei de Deus, mas isso não foi alcançado pela violação dos princípios dessa lei. A morte de Tiago e a prisão de Pedro foram o motivo para que a Igreja Primitiva se entregasse à fervorosa oração. O contraste entre os discípulos de Jesus e os que não eram seus discípulos se reflete na ação de uns e de outros. Nos tempos em que vivemos, muitas vezes podemos ser um contraste. Devemos escolher de que lado nós estaremos. A próxima cena a ser considerada é o que aconteceu na prisão onde Pedro estava. O rei havia feito grandes esforços para obter a segurança necessária para que o prisioneiro não escapasse. 16 soldados. Dois soldados, por exemplo, foram presos por correntes aos pulsos de Pedro. Isso além dos três portões com guardas que o separavam da liberdade. Um anjo do Senhor se apresentou. Uma luz resplandeceu. O anjo acordou Pedro, ele o libertou das correntes. Os portões que o separavam da liberdade se abriram, mas os soldados não perceberam nada. Pedro, livre, caindo em si, disse, o Senhor enviou o seu anjo. Por causa disso, Herodes ficou muito irado e desceu à Cesareia, onde por vanglória excessiva o anjo do Senhor feriu e ele foi devorado por vermes. Que correntes aprisionam você? Quão longe você está de ser livre? Nas circunstâncias mais difíceis, Deus não desampara seus filhos. Tudo ao nosso redor pode estar na escuridão, mesmo fazendo as coisas direitinho. Mas devemos confiar na soberania de quem está atento às nossas necessidades. Deus pode libertar você das correntes do pecado por meio de Jesus Cristo. Hoje, agora, é a sua oportunidade de crer e aceitar Jesus como seu Salvador. Benção para você e sua família. Apoio 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 A CIDADE NO BRASIL